Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, ela que intercede por nós junto a seu Filho Jesus. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que alegria estarmos juntos mais uma vez para meditar a Palavra do Senhor. Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro dos Salmos, no Salmo 144, talvez na sua Bíblia seja o 145, do versículo 1 até o versículo 4. Vamos ouvir aquilo que Deus tem para nós? Louvor de Davi. Ó meu Deus, meu Rei, eu vos glorificarei e bendirei o vosso nome pelos séculos dos séculos. De dia a dia vos bendirei e louvarei o vosso nome eternamente. Grande é o Senhor e sumamente louvável, insondável é a sua grandeza. Cada geração apregoa a outra as vossas obras e proclama o vosso poder. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, este Salmo, um Salmo de louvor, um Salmo onde o Rei Davi diz palavras de grandeza para o nosso Deus, para o nosso Senhor. Ele também é um convite para que nós sejamos assim, homens e mulheres de agradecimento, de louvor a Deus. Ó meu Deus, meu Rei, eu vos glorificarei. A nossa vida aqui na Terra, meu irmão, minha irmã, precisa ser uma vida de glorificar a Deus. Sabe, não somente com os nossos lábios, não somente com a nossa boca, mas principalmente com a nossa vida, principalmente com as nossas atitudes, principalmente com todo o nosso ser. Porque não pode haver uma divisão entre aquilo que eu falo pelos meus lábios, pela minha boca, entre o meu falar e o meu viver. Entre aquilo que eu professo com a boca e aquilo que eu vivo com o meu ser no dia a dia. É necessário que haja uma similitude, é necessário que haja uma coerência, uma coesão entre aquilo que meus lábios proferem e aquilo que eu vivo. Por isso, eu glorificarei e bendirei o nome de Deus. Mas também e principalmente com minha vida, pelos séculos dos séculos, por todos os séculos. Isto faz parte da nossa essência. Se nós pegarmos o livro do Gênesis, se nós formos no início de tudo, nós vamos ver que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E aquilo que existe em nós, a perfeição que existe em nós, ela faz parte da perfeição que é Deus. Da perfeição que é Deus. Por isso, sempre que eu engrandeço o Senhor, eu também estou engrandecendo a obra das mãos de Deus. A obra do Senhor. Eu estou engrandecendo toda a obra que Deus realizou, inclusive a mim mesmo. Quando eu volto o meu coração para Deus, para louvá-lo, para agradecê-lo, para bendizê-lo por tudo que ele fez, eu estou reconhecendo que a grandeza de Deus também está em mim. E isso precisa ser passado de geração para geração. Eu preciso ter esta consciência da importância de Deus em minha vida, mas que ela não fique somente em minha vida e possa ser transmitida para todos aqueles que estão ao meu redor, de forma muito especial para as gerações que estão vindo. É necessário ter esta consciência. Você que é adulto, você que é pai, você que é mãe, de transmitir a fé aos seus filhos, transmitir a fé às crianças que fazem parte da sua família. Sabe, uma criança não tem discernimento para saber aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Aquilo que vai ser algo grandioso na vida dela, para aquilo que não vai ser nada, que vai ser passageiro. Por isso, nós adultos, o pai, a mãe, a família, as pessoas adultas que estão perto destas crianças, tem esta responsabilidade de ensiná-las desde pequenininha, a louvar, a agradecer, a bendizer a Deus, a ter este amor, esta devoção pelo Senhor. Não dá para esperar a pessoa ficar adulta, para depois ela poder escolher. Já pensou? Se você tivesse tido que passar por esta situação, seu pai e sua mãe falando para você, você vai esperar ficar adulto, para só então depois você querer escolher se você vai falar português, ou se você vai aprender um outro idioma. Você vai ficar adulto, para depois então você decidir se você quer ser alfabetizado em português, ou se você quer ser alfabetizado em outro idioma. Quanto tempo você teria perdido da sua vida, deixando de lado as grandes maravilhas que consistem em poder saber um idioma, em poder saber ler e escrever. E quanto tempo as pessoas têm perdido, achando que não é importante, que não é necessário transmitir a fé à geração que está vindo, fazendo com que a geração, quando crescer, escolha. Não. Será que nós não sabemos perceber quão maravilhoso é viver esta fé em Deus? Quão maravilhoso é louvar e bendizer ao Senhor? Será que nós não temos a capacidade do discernimento, de perceber que de fato esta fé que nós professamos é a fé autêntica, verdadeira em Deus? E quão maravilhoso é poder transmitir isto àqueles que nós amamos? Ensinar a rezar, ensinar a louvar, ensinar a agradecer, ensinar a ser grato a Deus, pelas maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, uma criança não precisa crescer, ficar adulta, para só então poder escolher a sua fé. A fé dela precisa ser a fé do pai e da mãe, transmitida justamente pelo pai e pela mãe, fortalecida e ganhando força dentro da igreja, dentro da comunidade de fé. É somente assim que nós formamos uma geração de adoradores, de homens e mulheres que louvam, que bendizem a Deus. Porque se não for desse jeito, nós vamos viver uma geração sem fé, uma geração sem raízes, uma geração fraca. Este Salmo nos convida a ter estes dois movimentos. O primeiro, de tomar consciência de que como é necessário eu, a cada dia, louvar, bendizer a Deus pelas grandes obras que Ele realiza em minha vida. Em segundo lugar, eu, a cada dia, transmitir esta mesma fé, este amor a Deus, à geração que está vindo. De um lado, eu me alimento desta fé, eu me alimento de Deus. Do outro, eu levo este alimento espiritual para aqueles que estão chegando agora. Este é o movimento da vida no Espírito. Beber da graça da fonte de Deus, louvar e agradecer ao Senhor por tudo isto, e transmitir a fé àqueles que estão vindo. Cada um de nós temos esta responsabilidade. Hoje o Senhor nos convida a vivê-la. Porque vivendo desta maneira, a vitória é certa em nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.